Enquanto isso, Palmeiras chega à quarta derrota seguida. Depois da atrapalhada de Correia e Thiago Gomes, Elton parte com a bola dominada. Ele chuta e Marabá aproveita o rebote de Sérgio. São Caetano 1 a 0. Agora Elton recebe o lançamento e abusa da velocidade. Ele dribla Sérgio, cai, levanta e deixa o Palmeiras na lanterna 2 a 0.